Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, bem aqui ao lado da portaria 3, começaram o serviço de terraplanagem, também aqui nessa área. Falou, brigadão, até mais. Dá um salve pro Bruno, de onde? Esse aqui é do Camargos. Ah, do bairro Camargos, o Bruno do bairro Camargos, tá aqui acompanhando com a gente a revolução das obras. Um abração. E um abraço pro Emerson também lá de Birité. Pessoal, a máquina continua martelando a nossa cabeça aqui, mas não tem muito jeito não. São os sons da obra. Vocês pediram tanto... Vocês pediram tanto que a gente fizesse os áudios aqui no local. Agora vocês não podem reclamar não. Porque a minha estrutura, a minha logística tá toda preparada pra gravar aqui. E não dá pra gente voltar mais atrás. Então, cuidado que vocês me pedem. Que o pedido aí dos inscritos acaba sendo uma ordem pra gente. Durante muito tempo vocês pediram pra eu gravar no local. Agora a gente vai ficar com esse pariu aqui na cabeça o tempo inteiro. Pessoal, percebemos que começaram o trabalho de terraplenagem também nessa área aqui, ó. Bem juntinho aqui da portaria 3. Já era uma área que não tinha evoluções já há algum tempo. Agora a máquina começa a trabalhar nessa área fazendo justamente aquele trabalho de... Ela vai arranhando a superfície do terreno por ali, ó. Ela entra com a par, com a lâmina ali em ângulo. Só com a pontinha dela, ela acaba fazendo aí esse trabalho de levantar esse solo, né? Pra facilitar o trabalho de secagem. Quando o terreno aí tá mais carregado de umidade, eles acabam sempre fazendo esse trabalho. Seja aí com o trator de esteira, seja com a liberadora, ou seja com o gerico também. Me explicaram uma vez aqui no canal, qual que era a diferença de trabalho feito com cada uma dessas máquinas por aqui. Mas de verdade que eu não me lembro a diferença entre você trabalhar a terra com as três máquinas aí de maneira diferente, né? Vamos girando aqui pela parte lateral. Acompanhar um pouco do trabalho. Aqui. Aproveitar, pessoal, e já pra convidá-los, teremos uma entrevista na quinta-feira com o Sr. Rubélio, do Caminhão da Massa. O Sr. Rubélio gentilmente atendeu o meu convite. A gente vai bater um papo sobre o andamento da obra, sobre... Vocês vão conhecer um pouquinho do Rubélio. Na hora que dia vamos bater um papo descontraído, não é uma entrevista não. Vai ser mesmo um bate-papo que nós vamos fazer lá na quinta-feira. Então, provavelmente amanhã, hoje ou amanhã, eu já lanço o link aí com os dados pra estreia, pra gente, que a gente possa acompanhar o trabalho de um desses grandes atleticanos que já fazem parte da história aqui da obra, que é o Sr. Rubélio. Minha bateria vai chegando aqui no final, então a gente tá com a bateria pitando e... O martelo pneumático ali, ó, a chave pneumática ali que tá apertando os parafusos. Então, vou poupar vocês dessa barulheira toda e vou deixar vocês só com o vídeo do finalzinho desse episódio aqui. Então, se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! 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 Um grande abraço e até o próximo voo!